E por aqui o repórter Brandão Júnior também está aqui para receber a premiação da Impacto Pesquisas e vai estar falando dessa expectativa, ele que traz as notícias aí em primeira mão para a gente e está por aqui também na Impacto Pesquisas. Boa noite, Brandão. Boa noite, satisfação em estar falando com vocês do Portal Autônia. Para mim é sempre uma alegria enorme receber esse prêmio em Autônia e em outras cidades da região que a Impacto trabalha, aliás, há muitos anos eu tenho recebido esse prêmio, graças a Deus. E, obviamente, para nós é um prêmio muito importante por se tratar de um instituto de pesquisa de tamanho, importância e credibilidade, que é o Impacto, né? Então isso faz com que o prêmio se torne muito mais importante nesse ambiente gostoso e agradável aqui do Rancho Eventos. Então, fica espetacular. Está tudo bonito. Lindo, fantástico. Brandão Júnior, que é a voz do povo, muito querido. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. 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 Obrigado.